O Doutor Cava sem teres é que o lado esquerdo e o árbitro, não, o árbitro não, o primeiro falhanço já nos habitou isto, é uma falta que pude marcar a favor de sem teres. O Olímpico rompe as costas sobre o Filipe Rodrigues, mas o árbitro não considerou a falta, para este Sr. Cristóvão Justo já nos habitou a muita coisa má. Eu acho que foi mal definido este árbitro de festa final, não sei o que, se quer em mandar isto ao sábado. E a bola vai para fora.